e hoje eu vou mostrar pra vocês uma grande modificação que eu fiz meu skyline que eu coloquei um sonsão nele tá ligado porque o bagulho revoada é guardinha de mandalinha mano no skyline r34 fala galera renasso na área beleza sejam bem-vindo a mais um vídeo seguinte aqui no eric ronkarak que londrina filha é o top um dos sons e você pode ver lá em cima olha lá aqui é um dos aqui aqui é onde os caras vem o savereiro aqui é onde que ele monta os projetinhos que vem para todos que dá uma olhada nesse aqui olha que mostra também essa caminhonete aqui gente não ó eu tenho ó vem aqui eu tenho 1,86 eu sou alto pra caralho olha aqui mano a caminhonete lá em cima eu juro mano é muito alto é muito quando abre que olha que negócio né olha olha ali ó ó o projeto cara tá montando que que aquilo ali é um é um fire pro é uma alta volta isso aí vai vinte bateria em soma vinte bateria que mais que você tem aí aqui para mostrar legal aqui tem isso aí que a montanha vai liberar entendeu caixa prontinha até um aqui dá uma olhada chega aí você vai ver que o cara é foda se pagou aqui que tá escondido aqui ó olha isso mano então é esse som que eu coloquei no skyline galera seguinte galera eu cheguei aqui no eric e eu falei eric assim é um carro você sabe é um carro antigo né é um carro com um mano é mais velho que eu tenho mais de 25 27 anos de idade muito mais tá ligado agora muito antigo muito antigo mesmo e galera ele tem como é um carro antigo é um carro que também é ele tem uma história maneira ficou preso por sete anos ele tem toda uma história um carro também que ficou sem um dono sete anos muita coisa estragou nele muita coisa a gente tem que arrumar mano essa eu coloquei essa pelotagem mesmo que a pintura aqui embaixo tá muito feia esse eu peguei um carro para mim arrumando aos poucos para mim curtindo é um carro que você tem amor por ele sim sim tá ligado e aí eu falei eric o ronco aqui o som dele tava muito ruim mano você ia ligar o som dele para ser um caixa de abelha um horrível e aí eu falei eric mano me surpreenda vai arrumar o som dele então ele foi trocou aqui o alto-falante aqui dentro não dá pra gente ver ele colocou aqui ó não sei se vocês lembram mano quem me segue mesmo sabe que quero um ferrinho mó feio ele colocou um twitterzinho os detalhezinhos nesse carro aqui ó tava quebrado gente olha arrumou isso aqui ó tava fora do meu carro é que você pintou ela que tava trincada assim o rádio era mano rádio é o rádio já tinha trocado já eu troquei aqui também mas eu não tinha trocado os falantes falantinho ficou top mano agora vamos ouvir o som dele só que tem mais um negócio lá atrás aí né vamos ver agora antes de ouvir o som vamos ver o que tem aí o que é isso o extintor extintor é mesmo moça achei que eu tive esse extintor é dentro é mesmo é um litro nossa cara e é da cor do carro mano na caixinha ali para encorpar o sol né você fez uma caixinha aí mano só usar de se precisar tirar ela sai só assim mas tem encaixado só aqui ó ó oi e parece original mano e é bom que assim não vai ficar chacoalhão não e quando você baixa aqui ó olha lá ó ela ela trava aqui ó nada ela trava ali a caixa nossa é muito caprichoso mano você é bom e daí já vamos desse já aberto levar vida e tocando aqui também é que na verdade isso aqui é só um somzinho só um grave né mano vai fazer um aí vai ser o som só lá dentro vai aparecer aqui quase você não vai sentir o mano eu vou ser bem sério galera não entendo de som eu não passei por essa fase tá ligado é confesso que foi uma fase que eu queria ter vivido eu não vivi o leo já acabou entrando nessa fase deu certo você gosta eu também tipo nunca tinha vivido a fase do som e é massa agora é massa assim lógico que isso aqui não é um som de né mano de mas que é um som de qualidade não são de competição aqueles automotivos mas eu sou mandelão é não toca tudo são de qualidade é um som bom é um Gustavo Lima é um som mano que é esse carro aqui fala o som quando veio aqui mano tava ruim vamos lá ver vamos lá ver aqui mano você acredita que é original mano é original da da Nissan na verdade é que na verdade esse somalante é um somalante em partner velho ó pra você ver mais japonês nossa esse original do Skyline ele foi instalado isso aí quando foi isso gente e onde que tava explodido estragado verdade ele começa a raspar né começa a raspar dentro não vai dar pra você ver que tá mas olha como tá tudo torto ó como tá antigo né aqui tá até e qual som você colocou você tem um aí pra mostrar o idêntico é igual ou não não vou ter mas fala aí é um jpl porque ela tá colocando tá aparecendo na imagem é esse já também tá aparecendo é um kit em duas vias já tá beli com os cursos tudo é só os falando tinha gasto aí mais ou menos 1100 do que dizem né quando eu vou levar esse somzinho aqui eu vou fazer um sorteio aqui para galera viu o som do Skyline mano eu vou eu vou assinar e vou dar um jeito aí de tendo sei lá é só um original do Skyline IR 34 aqui vocês não tem noção eu vou levar embora porque né para você não tem não tem como é uma história é um bagulho né então vamos lá ver vamos abertão vai então vamos entrar lá ó ligamos aqui mas a gente tá colocando em um sonho para andar com o white para a gente ouviu o strong paulo vai colocar ali mandelão vai meu amigo já não tinha isso aqui o outro caralho parece olha o vidro olha mano parece o som de 2000 agora velho o louco mano deixa eu abaixar aqui ficou top mano foi muito alto caralho e a qualidade a qualidade você viu a qualidade mano tava uma caixa de abelha tava muito ruim esse som tava ruim né esse som aqui ainda vai ter que mexer caramba oh oh caralho manuel não olha aqui olha aqui ó olha parece ser baixou lá eu baixei aumenta olha aí ca o de janeimo que você é podendo quer ver? geringo 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 olha olha lá olha aqui ca o de tudo está baixado eu amei e volta alta na caramba Mano, isso que tá no 27 ainda, mas eu estouro? Tem como estourar ele? Na verdade, tem que deixar mais ou menos 25 pra estar na qualidade filé. É. Se você ergue mais que isso, você começa a distorcer o som. Daí, ao invés de você sentir o som, aquele bem limpinho, o som começa a ficar rouco, sabe mano? Começa a distorcer. Mas não vai estourar não, né? Eu estouro. Não, não estouro, mas aí começa a ficar, você não consegue escutar. Fica blá 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 blá. Deixa eu, eu vou deixar aqui no 27 então. É no 27, ele coloca no limite porque sabe que você vai aumentar um pouquinho mais. Aumenta aí, né? Vou aumentar. Cara, aí tremei o carro inteiro, mano. Como é que ele fora? Só a porra, meu amigo. Deixa eu ver o meu grave agora. É só um gravezinho? É só um gravezinho. Ah, ele tava dando. Ó. Ó isso, gente, ó. Vai tremer, ó. Vai tremer, ó. Vai começar, né? Ó, ó, ó. Caralho. Fala aí, fi. Alto ou não é alto? Ó, ficou bravo, hein? Ficou bravo, hein? Ficou bravo. Ficou bravo, hein? Ficou bravo. Ficou bravo, hein? Mano, ficou bravo. Ficou bravo. Mano, mano. Ficou forte, juro. Isso, mano. O legal porque o som é forte e é bem brutal. Vai tremer lá. Olha, mano. Ficou bravo. Ficou bravo. E foi muito rápido, mano. Rua Santana, tá ligado? Mano, foi muito rápido lá pra instalar. Então foi rápido. Mas que ele não só instalou, tipo assim, ele arrumou o bagulho aqui quebrado, isso aqui, quebrado pra cara, isso aqui, hein? Deu um brim. Os grampinhos aqui, ó. Os grampinhos aqui, ó. Os grampinhos aqui, ó. Os original, tava tudo ressecado, quebrado. Troquei todos. Isso aí é brinde, ele falou que vai dar pra você. Isso aí é brinde, né? Isso aí também é brinde, ó. Vou dar um trato porque... Esse carro, ele sabe quanto esse carro é especial pra mim, mano. É um bagulho que... Tipo assim, as máquinas de vidro eu peguei, passei uma graxinha e tá bem seco. Quantos anos ficou parado esse carro? Passei uma graxinha, passei um óleo nos cabos, pra não fazer o barulho. Tipo assim, mano, eu tô cuidando do carro. Vocês podem ver até o cofre do motor, mano, que é a coisa mais linda do mundo. Mano, tem que cuidar. Esse carro aqui é relíquia. Vai ganhar. Meu Deus! É mais bonito que isso. Bonito, né, mano? Ah, pega! Eu não tinha visto. E tipo, em breve eu vou restaurar esse carro. Em breve. Agora a gente vai fazer, efetua a troca de cor dele, a gente vai plotar ele. Qual cor você pensa? Segredo, hein? Ah, tá. Mas em breve vamos restaurar. Inclusive, quem tá restaurando aí o interior do Supra, lá da oficina, do cliente lá da oficina, é o Eric. Isso aí, mano. A gente tá mexendo, mano. E vai ter que colocar um somzão lá também, cara. Tá ouvindo a hora, mano. Quem sabe eu compro aquele Supra? É, ué. Então é isso, gente. Zão, valeu. Valeu, mano. Agora eu vou pegar a estrada curtindo um... É assim, eu gosto de curtir o ronco do carro, tá ligado? Mas vai chegar um momento... Você só quer ouvir um... Lógico. Tava muito ruim, mano. Muito ruim. Às vezes você quer ouvir um somzinho, o som não tava com aquela qualidade gostosa. Esse dia que você encontrou ali na garagem, mano, o bagulho não tocava nada. Nada. A gente tentou regular tudo de... Não deu, pô, mano. Vai ter que trocar. Ainda bem que tu... Mano, imagina. Mais 30 anos no carro esse som, velho. O som ficou ressecado. É. Então... Vou pegar a estrada. Ó, então bora lá. Ó, o carro já tá aquecido. Top. Fica atrás do banco. Chama. Falei que eu ia levar. Bora deixar aí mesmo, ó. Chega mesmo. Vou levar. Vai que pra alguém isso aí é bem importante, né, mano? Vou dar pros meus fanclubes. Fechou. Fechou. Irmão, valeu. Obrigado. Cê é foda. Alô, bebês. Bora, tchau. Chama. Bora, Léo. Nossa, mano. Já vou colocar o meu belão já já. Oi. Ó, passando a frente da escola aqui. Passar bem devagarzinho. As criançadas e que choque quando vê o Skyline, mano. Chama. Saímos no perigo da escola. Chama. Os moleques iam ficar doido. Mano, vou colocar o Mandelão agora. Chegou a hora do Mandelão. Chegou a hora do Mandelão. Chegou a hora do Mandelão. Então bora, ó. Parar o carro aqui. Tá hora de colocar o Mandelão, moleque. Chama. Ah, moleque. Ai, meu Deus. O Mandelão tá tremendo tudo, ó. Ó. Vai aqui. Ó. Calma, filho. Mandelão no Skyline. Uhul. 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 Ó. Calma. Dá, porra. Muito alto, mano Tá tremendo o cara inteiro, velho Ó Uhul É louco Ó, o Léo vai vindo ao lado aqui, ó Tá ouvindo isso aí? Chama! Mano, eu não sei se dá pra ouvir daí, mas tá muito alto aqui Muito massa, velho Bora, vamos pra casa então Cerra, vou tirar a foto Tá louco, mano Vai chegar do trem Uhul 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 Nunca tinha testado isso, velho Testado o que, Renato? Mano, acelerar o Skyline Ouvindo um somzão, tá ligado? Mano, caralho Cê é louco Cê é louco, pai É o seguinte, mano Ó, eu vou catar esses sons aqui, ó Os quatro aqui, ó Cada um É muito especial pra mim Assim, pra algumas pessoas não vale nada, mas pra mim E eu vou assinar eles agora Que vão enviar pra quatro fã-clubes meus, velho Quatro fã-clubes meus Eu vou lá escolher, tá ligado? As quatro pessoas que eu vejo ali Eu sei que tem muito fã-clube que sempre se dedica muito Mas, assim Já é o início fazer isso, né? Depois eu vou escolher outras coisas Mas aí, ó A garagem tá completa agora Skyline, Ferrari A Porsche tá vendendo Maverick tá na oficina também Que o Eric tá mexendo E aos poucos tudo vai se encaixando Agora vamos trabalhar também pra trocar a cor dele em breve, mano Nossa, cê é louco Ó, é o seguinte Tá aqui os quatro sons do R34 que eu tirei São os sons original do R34 Que eu tava de coração Ó, velho Às vezes isso aqui não significa nada pra ninguém Mas pra mim significa Importante Então, ó Eu vou assinar aqui, ó Ó Com o coração aqui também Romântico E escrever Skyline R34 Ó Vou fazer aqui, tu Peraí Prontinho Ó Então é o seguinte, ó Todos assinados por mim Agora a gente vai colocar uma caixinha Lógico que não só isso Os adesivos Um presentinho também Igual esse daqui, ó Vai numa caixinha igual essa Eu vou mandar pra mim Pra quatro fã-clube meu Ô, que é Massa, né? Você queria vender, irmão? Eu queria, eu queria Guardar lá em um lugar? Com certeza, mano Se a pessoa quiser vender também no iguá Ah, eu não faria isso À vontade, mano Então é isso Aguarde os fã-clube Mano, é isso Vamos ver Aguarde vocês aí Eu vou pedir endereço pra vocês lá no Instagram E você não segue o Instagram Fnodgar.com.t É nóis Só vou já deixar aqui esse paradinho Pra gente não enviar Até amanhã Já tá tudo no correio Xã Vamos descer aqui E aí, Léo? Mano, tá muito alto Hã? Outra música? Não, eu só ouvi aquela música lá É massa, né? É massa Nossa, mano Tô feliz, hein? Aí eu vim acelerando Eu tava tentando acompanhar Sabia? É massa, velho E aqueles quatro som lá Eu já assinei E amanhã já vou enviar pra um fã-clube Sério? Tchau Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto É nóis E fui 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 Fui